Fala, galera! Então hoje aqui é um videozinho para demonstrar para vocês, com a bonitinha aí, uma excelente opção para você fugir um pouquinho dos Airbnbs e dos bookings aí na sua próxima viagem, beleza? Então vamos lá, vamos fazer uma demonstração aqui do que é um co-living e um co-working. Valeu! Bora! Vem! Vamos lá! Bom, esse aqui é um conselho que se chama Celina, tem vários ambientes desses aqui pela América Central e aqui mais embaixo é a área de co-working e tem um restaurante maneiro também. A gente vai comer hoje panquequitas, que é domingo, então vamos fazer um brunch. Depois a gente sobe lá em cima na piscina, que é um ambiente também com restaurante, com rooftop animal, então você vai ver a vibe do lugar e dá para você morar e trabalhar aqui. Mira lá panquequita, começa aqui com a salgada, uma bonitinha ali, ó, estuporando o bacon. Então galera, é isso. Eu vou ver isso rapidamente aqui, mostrei como que esse co-working foi livre do Celina, um ambiente animal, se você estiver viajando aí, querendo uma infraestrutura para trabalhar com co-working, com internet maneiro e também se quiser conhecer gente nova, é um lugar especial e tem vários desse estilo, a gente até, num outro vídeo aqui que eu falei, a gente ficou no Rome, que é lá em Tóquio, tem vários lugares também, como o Vale e tal. Então procure essa opção, um pouquinho diferente dos hotéis, do Booking, das casas do Airbnb. Tenho certeza que assim você vai poder deixar a sua viagem ainda mais especial. Se você curte esse estilo de vida, me segue lá no Instagram, arroba Yantê Bosch, que vem compartilhando várias dicas como essa. Também dá uma olhada nos outros vídeos aqui no canal, porque venho falando muito desses lifestyle hacks. E no meu podcast eu entrevisto outros life hacks com essa mesma pegada aí, compartilhando suas histórias inspiradoras. Beleza? Até a próxima!